Hoje o meu águia vai voar Hoje o meu águia vai voar Arrinho vários baldes, traz mais cerveja Novinha tá dançando em cima da mesa Vou fazer um S, o meu águia vai voar Quando soltar o grave, o cara vai balançar B.J.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L O robô vai dar picada Hoje o meu águia vai voar 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 Riva dos baldes, traz mais cerveja A novinha tá dançando em cima da mesa Vou fazer o S, o meu águia vai voar Vou soltar o grave, o cara vai balançar DJ Ellison e Juninho, oh oh Wesley e Nandinho, oh oh Dá-lhe o pop live, dá-lhe o pop live Dá-lhe o pop, 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 pop live DJ Ellison e Juninho, oh oh Wesley e Nandinho, oh oh Dá-lhe o pop live, dá-lhe o pop live Dá-lhe o pop, 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 live O robô vai dar picada Vai dar picada O robô vai dar picada O robô vai dar picada Vai com a pegada O robô vai dar picada Vai com a pegada Pagarão que não Ponto com Hoje o meu águia vai voar